Bakimi Gojo, Chansaw Man e Jujutsu Kaisen, talvez dois dos animes mais falados, hypados e adorados em 2023 e 2022, assim como esses dois personagens citados no começo. Mas você já se perguntou como seria o encontro desses dois monstros de poder? O que aconteceria se eles dois se encontrassem em algum momento? Hoje apresentarei pra vocês esse e se, o honrado entre os céus e a terra, contra aquela que é nomeada como a demônio do controle? Bom, mas antes de colocarmos esses gigantes para se enfrentar, precisamos definir algumas coisas sobre o combate, a começar pelo local onde ocorreria a luta. Gojo, diferente de Makima ainda presa pela vida humana, e evitaria causar danos diretos ou indiretos às pessoas presentes, como vimos ele fazendo lá em Shibuya. Logo, seria injusto colocar os dois para se enfrentar em um local público lotado de civis. E também, as técnicas do Xamã são extremamente instrutivas. Logo, um ambiente muito fechado ou muito aberto desequilibraria para um dos dois. Makima, diferente de Gojo, não parece ter um local preferencial que a dê vantagem. Então, vamos imaginar os dois lotando em um local onde a luta, seja em um bairro grande e também abandonado, sem nenhum civil próximo. E enfim, começaremos a nossa análise de personagem por ele, o honrado. Aquele que, entre os céus e a terra, sentiu como quase um deus. Satoru Gojo, o feiticeiro mais forte da era moderna, e também o feiticeiro mais forte até quase recentemente, Jutsu Kaisa. Mas vamos lá, esse personagem quase não precisa de apresentações. Vocês que acompanham o canal sabem muito bem a força de Satoru Gojo, e o quão poderoso ele é simplesmente em sua forma base. Mas, por precauções, vamos relembrar do que esse carinha aqui é capaz. Gojo, em seu universo, é descrito por possuir o melhor refino de energia amaldiçoada de todos. Sendo capaz de liberar grandes quantidades em pouquíssimo espaço de tempo. Fazendo ele possuir, talvez, o soco que mais causa dor na obra. Descrito por Uraume, depois de terem espaçado dias que havia recebido o soco, como algo realmente dolorido. E com a mesma força, Gojo foi capaz de colocar o Rei dos Maldições para, entre aspas, dormir em um certo momento de sua luta contra ele, com o auxílio do Raio Negro. Detalhe, esse mesmo Ryomen Sukuna, o feiticeiro mais forte de todos os tempos, pouquinho tempo depois, se via sendo arremessado contra vários prédios que eram destruídos com impacto. Enquanto Satoru Gojo apenas dava risada e não sentia mais nada em relação a isso. Ao mesmo tempo que lutava contra Sukuna e mais dois Shikigamis, no caso Mahoraga e Yajido, dois dos Shikigamis mais fortes da obra. Através de suas técnicas usando o limitado, Gojo é capaz de torcer o espaço à sua volta, dando a si mesmo a capacidade de se teletransportar. E sobre a sua velocidade de movimento, ela é simplesmente a maior de todo o universo de Jujutsu Kaisa. Conseguindo sobressair até mesmo, contra o próprio Sukuna, um bom exemplo da sua velocidade é após a expansão de domínio em Shibuya, na qual ele varre um andar inteiro infestado de humanos transfigurados em pouquíssimos minutos. E o número de inimigos que ultrapassava a casa dos milhares foi uma coisa realmente magnífica. Em sua última luta mostrada no mangá, Gojo tem sua resistência testada ao limite, sendo pego um domínio que faixava corpos em dezenas de vezes sem parar, e por muito tempo seguido, pelo menos uns 3 minutos. Como resultado, ele apenas se regenerava por completo, sem qualquer sequela. Só realmente sentindo desgaste, após expandir seu próprio domínio várias e várias vezes, mostrando que se não colocado em condições extremas, ele poderia simplesmente lutar para sempre. E dentro do domínio, ele resistiu a danos realmente significativos, como seu pescoço sendo fatiado, perda de seus membros, relacerações completas, diversos outros ataques ele acabou se regenerando. Enfim, o cara realmente é muito duro na queda. Em relação ao poder destrutivo e habilidades, quando o assunto é técnicas e poder bruto, Gojo faz inveja de qualquer personagem em sua obra, possuindo as seguintes capacidades. Manipulação do espaço, ou permitindo atrair e repelir qualquer coisa com grande força e potência, além de possuir um ataque que, entre aspas, apaga e desintegra qualquer coisa que encosta, sendo essas habilidades, o azul, o vermelho e o roxo, respectivamente. Agora o seu trunfo como feiticeiro, a sua expansão de domínio, que basicamente, cria um território onde o alvo, que for pego pelo domínio, recebará informação infinita em sua mente, o que causará uma paralisia completa em seu corpo, na qual o tempo se congela dependendo da resistência mental do alvo, ou o tempo que ele fica exposto à técnica. E não menos importante, temos também os seis olhos de Gojo, o que dá a ele uma percepção absurda sobre a energia amaldiçoada, e o ambiente ao redor em si, além de maximizar a eficiência no uso da energia durante suas lutas. Enfim, já sabemos demais sobre Satoru Gojo. Então agora vamos pra ela, a nossa gasosa, abundante, respeitosa, cremosíssima Makima. Em sua luta contra o Chan Sao Man na forma final, Makima trocou socos de igual pra igual, com esse mesmo Chan Sao Man, sendo aquele que fazia prédios enormes parecerem papel, e Makima consegue acompanhá-lo tranquilamente. Apesar de morrer várias e várias vezes no processo, a trocação não parava em nenhum momento, sendo capaz de, no final, arrancar o coração do Motosserra. Makima, durante seu combate contra a Benji, foi capaz de desviar de alguns ataques mais cortantes do Chan Sao Man, enquanto mesmo estava em sua forma mais poderosa de demônio da Motosserra. E esse mesmo Chan Sao Man era capaz de matar alguém sem ser visto se mexer, além de subjugar o esquadrão inteiro de Makima e seus subordinados em pouquíssimos segundos, antes de ser enfraquecido. E nessa luta, é desmostrado que Makima possui uma velocidade de reação e deslocamento altíssimas. E mesmo que ela se mostre a alguém fácil de se machucar, já que armas e lâminas comuns são capazes de feri-la, isso nem de perto tem efeitos reais na mesma. Pois aqui estamos falando de uma personagem virtualmente mortal, na qual todas as mortes que ela sofre são transferidas para alguém da população japonesa, fazendo que logo após ela ser ferida ou morta, seu corpo se restaure instantaneamente, sem qualquer dano ou sequela. Então digamos que ela possui muitas vidas para poder usar. E por ser a demônio do controle, Makima possui a capacidade de controlar qualquer ser que ela julgue inferior a ela, dando-a a própria, literalmente quase todo elenco da obra de Chan Sao Man como arma. Makima também possui a manipulação do espaço, na qual ela a usa como uma tela em cinese, fazendo seu famoso bang, que foi capaz de explodir a power com um único uso, e usando a sequência literalmente para mandar o Chan Sao Man para o espaço, além de possuir correntes que podem ser manipuladas à vontade, e outras dezenas de habilidades que vêm de seu arsenal de pessoas controladas por seus contratos feitos à força. E bem, agora que recapitulamos os dois personagens, vamos colocar os dois frente a frente. Primeiro, obviamente, na possibilidade mais improvável. Gojo e Makima são enviados para um mesmo local, o bairro abandonado que citamos no começo. Gojo, por receber a missão de averiguar o local, por conta da suspeita de uma maldição de grau especial estar ali habitando, enquanto Makima, por conta de vários de seus subordinados terem sido enviados para lá e nunca retornarem. Gojo está em cima de uma casa, dando uma olhada no local, até que avista o que parece ser uma mulher alta, com bons traços, andando ali pelo bairro, com seus cabelos furos ao ar. Então ele desce da casa e vai até ela, e assim ele fala, Aqui é perigoso, mocinha, é melhor não adentrar mais do que isso. Afinal, se está tudo abandonado, coisa boa que não tem. Makima se vira para Gojo e diz, Eu venho atrás de informações. Você por acaso é responsável pelo submisso de meus subordinados? E Gojo responde, Eu não tenho nada a ver com esses caras que você está mencionando. Já está na hora de dar um fora. Xô, xô. Makima já está assumindo uma postura mais séria. Então ela afirma, Você não está colaborando com a minha missão. Vou ter que limpar a sujeira que encontrei no caminho. Gojo, bem relaxado, apenas diz, Não vem reclamar depois, vai logo, menino. Depois eu respondo que eu não te avisei. E ambos então nesse momento, assumem uma posição de batalha. Makima avança... Então rapaziada, Esse vídeo gazoso que vocês estão vendo aí, está dando um trabalhinho do caramba para o editor aqui. Então assim, Conseguindo deixar aquele like e aquela inscrição para nós, Ajuda bastante. Bom, não mais é isso. Voltando para o vídeo contra Gojo, Que vê o perigo da situação. E mesmo assim, Ele tenta deixar ela acertar um dos seus ataques, Com suas correntes e projetos invocados. E Makima também usa os sujeitos presos a seus contratos, Para atacar Gojo. Mesmo sendo uma chuva de lâminas, correntes e tudo mais, Nada atinge aquele homem. Nenhum dos subordinados, Nenhum das técnicas, É como se tudo parasse antes de atingi-lo. Então ela parte para usar o local para tentar atacá-lo, Usando o seu Bang, Para arremessar destroço em direção a Gojo, Que novamente, Não é tocado por nenhum deles. Enquanto isso, Gojo vai analisando tudo, E já entende mais ou menos, Como vai ser o estilo de luta dela. E parte então para uma ofensiva encurtando a distância, E acertando golpes físicos em Makima, Que acabam por danificar seriamente o corpo da demônio do controle. Mas logo em seguida, A mesma morre, E retorna da morte, Estando dessa vez intacta, E impressionada com as capacidades físicas do xamã. Ojo, Percebendo que, Ela reviveu, Abre um sorriso no rosto, Removendo sua venda, E dizendo, As coisas parecem agora interessantes. Ele ativa sua tecla amaldiçoada, Azul, Atraindo Makima rapidamente, E desferindo um flash negro em sua barriga. Na intenção de finalizá-la, Já com ferimentos naquela região, Coisa que provavelmente, Mataria qualquer xamã que ele conhecia. Inclusive, Ele mesmo. Mas para sua surpresa, Makima se restaura rapidamente, E tenta usar sua tela e sinese, Para usar uma sequência de bans em Satoru Gojo. E levanta uma grande poeira ao redor, Com a sequência de ataques, Vindo os todos da demônio do controle. E Makima, Estava esperançosa de ter acertado o homem, Vê a poeira abaixando. Mas Gojo estava inteiro no local, E nem sequer tinha se movido. Gojo, Sem perder tempo, Parte para um próximo movimento, Dessa vez, Mirando o vermelho bem na cabeça da mulher, Na tentativa de matá-la, Destruindo seu cérebro de uma vez. O golpe, É realizado com sucesso. Mas novamente, Makima estava inteira de novo. E ela própria, Começa a ficar mais preocupada com a situação. Pois, Nenhuma técnica de seu arsenal, Foi capaz de causar danos ao seu oponente. Então, Ela deduziria, Que talvez, A única chance que ela teria de ganhar, Seria na resistência. Já que Gojo, Em algum momento, Iria acabar apostando, Em um ataque realmente grande, Para tentar eliminá-la. Então, Seu domínio é expandido, Makima, Seria paralisado a ser exposta, Moriokushou. Então, Gojo, Aproveita a brecha, E acerta um vazio roxo, Desintegrando completamente, Seu corpo. O honrado entre os céus e a terra, Nesse momento, Com um raio roxo, Teria eliminado, A demônio do controle, Por completo, De forma definitiva. Mas não, Ainda não, Calma, Não se estressa, Não vem comentar, Calma, Existem várias variações, Nessa luta, Que são as seguintes, A luta, Poderia tomar outros rumos, Como por exemplo, A Makima, Conseguir reviver, Após a desintegração completa, Ou a telecinese, Apenas, Atravessar o Mugen, Caso ela retornasse, Após ser desintegrada, A luta se estenderia, Por vários dias, Com Gojo, A cada golpe, Seja azul, Vermelho, Roxo, Ou socos, Mesmo com o flash negro, Mataria a Makima, Milhares e milhões de vezes, Até que toda a população, Japonesa atrelada a ela, Acabasse morrendo, Com ela sendo finalizada, Após muitos dias de combate, Cessante, Mas agora, Vamos falar de sua telecinese, Como ela opera eles, Como um projétil, Na maioria das vezes, Possivelmente, Não passaria pelo Mugen, Assim como os cortes, Sukuna não passavam, Mugen esse, Que coloca uma distância infinita, Para ser percorrida pelo ataque, Mas, E se caso o Bang, Funcionasse, E o ataque acertasse o Gojo, Aqui sim, Makima teria uma grande chance, De matar Satoru Gojo, Acertando seu torso, E simplesmente o partindo ao meio, Dando um fim parecido ao xamã, Como ele teve na luta, Contra Ryoma e Sukuna, Mas nessa oportunidade, Por Gojo não ser morto, Pelo uso da energia molçoada, Ele acabaria retornando, Como maldição, Lembrando também, Que caso a telecinese, Passasse do Mugen, Conseguisse ultrapassar, Provavelmente, As correntes de Makima, Também conseguiriam, E ela poderia acabar, Subjugando Satoru Gojo, E usando ele, Como um simples, Cachorrinho, Mas por fim, Se falarmos de atributos, Makima e Gojo, Possuem forças físicas parecidas, Gojo leva vantagem em velocidade, Enquanto Makima, Leva uma leve vantagem em resistência, Por ser imortal, Qualquer ataque, Até um certo número de vezes, E sobre habilidades, Poder destrutivo, Gojo é soberano nesse quesito, Mesmo com a Makima, Sendo extremamente versátil, Com suas habilidades, E também todos os subordinados, Mas apesar de tudo, Isso não faria frente ao ilimitado, Ou aos seis olhos, E o Muriokushou, Tornando o Satoru Gojo, O vencedor desse confronto, Pelo menos, Na maioria dos cenários criados, E supostos aqui no vídeo, O que você acha que aconteceria, Numa luta de Gojo, E Makima? Bom, Eu dei minha opinião aqui, Quero saber a sua aqui nos comentários, Que eu vou estar lendo, Respondendo, E dando coraçãozinho, Obrigado por chegar até aqui, E agora vamos dar um salve, Para todos os membros do canal, Um salve, Rafael Valadares, West XT, Juan, Gabriel Medina, Bruno Henrique, Wiz Eagle, Quart, Mike, E Thay,